Mestre, a profecia está prestes a se cumprir. A criança irá nascer e irá destronar você. Você tem que acabar com o filhote de lobo azul o mais rápido possível. Necro, eu não acredito nesse negócio de profecia. Deixe-se a criança nascer e se for de ela acontecer igual a coisa comigo no futuro. Tenho vocês para me proteger. E se for necessário, também lutarei pela minha vida e pelo meu trono. Virei, virei. Tinha que sair desse negócio. Pera! Mãe, me solta! Ufa! Oi, pai! Oi, mamãe! Por que eu sou diferente de vocês? Eu sou parecido com o papai, mas eu sou todo pintadinho. O papai é só o arco. E eu estou com fome, papai. Cadê a comida? Filhão, cuide da sua mãe que pode ficar de repouso aí que eu vou trazer comida para você. Ai, meu filho, eu nasci! Eu nasci! Eu nasci! O que que parece comigo? Hihihi! Hoje vai ser mamute, vai ser o lanche do... Meu filho! Vem cá! Opa! Pronto! Pra só levar pra casa do filho se alimentar. Mas eu vi lobos por aqui, então... Deve ter outra alcateia por esse território. Aí, filhote, aí, filhote! Aí, já tô com a comida pra você! Bom... Cadê o lobinho que recém-nasceu? Cadê? 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 Aqui, aqui, aqui! Estão aqui... Eu vou te dar um recado, né? Este lobinho é algo especial. Ele tem que salvar, apesar de derrotar um certo... ...Fengui. Oh, gente! Quem é você? Sai daqui, Corujo. O que você está caçando confusão aqui? Você quer brigar, hein? Não, eu não quero causar confusão. Eu só quero ajudar você. Na verdade, eu quero contar uma coisa muito especial para você. Seu filho, ele não é uma criança normal. Ele é uma criança da profecia. Vocês têm que cuidar bastante tempo. E daqui 100 dias, ele terá um grande desafio pela frente. Então, faça essa criança crescer e ficar forte o máximo possível. Pois o que ela vai enfrentar não é brincadeira, não, cara. Ela corre sério risco de vida se ela não ficar forte o suficiente. A mamãe acordou. Ei, pai, o que é essa coruja aí? Coisa na coruja aí? Eu vou ser o quê? Eu corro o perigo se eu não ficar forte, cara. É sério? Ei, papai, eu tenho que treinar. Eu sou pequeno, mas eu tenho certeza que eu sou forte. Ah, coruja, desde vocês aqui eu estou com fome, tá? Eu vou comer. Ai, que legal, gotoso. Faz aí. Eu tenho que fazer o quê mesmo? Treinar para ficar forte. Eu quero ficar forte. O papai aqui parece que é bem forte. Então, ele vai me ensinar a lutar, a caçar. Eu vou ser mais forte que todos. Não se preocupe, sua coruja. Eu prometo para você que eu não serei derrotado por ninguém. Meu, para me treinar, eu serei muito poderoso. É, pelo que vocês estão bem. Então, meu irmão, criança, fique forte. Eu não quero que a criança tenha fofinha com você se perca pelas trevas. Tchau. É, eu acho que ele vai ficar bem. Pelo menos eu espero. Vai, papai, me ensina a caçar, a treinar. Eu quero ficar forte. Vai, se alguém vir passar na minha frente, eu vou descer a mordida nele. Ou cagar na cara dele. Hum, o que eu estou fazendo? Ei, me ensina a caçar, vai, pai. Vai, 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 por favor, por favor. É, filho, pelo visto você não tem muita escolha. Eu vou ter que treinar. Mas pelo visto você está animado com isso, né? Menos mal. Vem com seu pai. Eu vou tentar te ensinar algumas coisas. Na verdade, eu vou te guiar e você vai se virar para aprender. A caçar sozinha foi assim que seu pai aprendeu. E é assim que você vai aprender. Bora, garoto. Bora, garoto. Vai treinar que você precisa ficar forte. Mais rápido possível. É, se ficar vindo de preguiça assim, não vai dar muito certo não, cara. Eu fico na nerd do que eu estou visto. É, mas ele vai ter que treinar. Pai, tem uma alcatelha de lobo ali. Eu vou atacar todo mundo. Eu estou nem aí, papai. Eu quero ver o Chico pegar fogo. Vai. Vai. Sai, rapaz. Não é que é o meu pai não, dois. Conseguimos. Pai, nós derrotamos a alcatelha inteira. Só eu e você. Só eu e você. Só eu e você. Cadê? Tem mais bicho para cá, pai? Eu quero derrotar. Essa foi loucura. Alcatelha inteira de lobo. Não, está aqui. Não, está aqui. Toma. Epa. Epa. Calma. Deixa comigo, pai. Deixa comigo. Toma. Consegui. Eu derrotei ele. Eu derrotei ele. Eu derrotei um alcatelha de lobo. Só eu e meu pai. Só eu e meu pai. Calma aí. Tem mais bicho por aqui, não, pai? Eu quero derrotar tudo. Eu tenho vontade. Epa. Calma. Derrote esses bichos, pai. Parece ser legal. Tá. É legal, cara. É muito legal. Epa. Nossa, que legal. Vai, papai. Ô, tá um alcatelha de lobo. Ai, pelo menos tem muito lobo no gelo. Sai. Sai daqui. Eu vou proteger meu pai. Opa. Um já foi. Ei, ei, ei. Sai, sai, sai. Vai. Um já foi. Outro. Vai, vai, vai. Conseguimos. Nós conseguimos. Eu e meu pai são uma dupla perfeita. Nós dois se ajudam. Ele fica forte e eu mais ainda. Cadê? Tem mais bicho pra cá? Eu quero ficar forte com o papai. O papai é muito doidão. Ele pega os bichos e derrota. E eu junto com ele vou me alimentando. Ó, papai. Vou tratar o mamute gigante azul. Ei. Ajuda aí, cara. Aí. Aí é o lanchinho. Aí é o lanchinho. Papai. Você come daí e eu como de capa. Vai, vai, vai. Toma, toma, mamute. Toma. Alce. Vai, mamute. Eita, bagacinho. Ai. Ai, minha cabeça só tá saindo estrelinha. Estrelinha. Ali. Ó, ele sentou, pai. Você tá com fome? Você quer, você pode comer. Ou não? Eu vou comer, eu vou comer. Vai, vai. Bora, bora. Continuar caçando. Ficando forte. Treinando muito. Esse bicho é porra. Cuidado. Boa. Agora continuar treinando, pai. Eu tenho que fazer isso, né? Meio subordinados. Vocês tão escutando, né? Os rumores que tem aí. Uma criança louco que está destruindo alcateias inteiras junto com seu pai. Vocês seis. Cinco. Necro vai ficar comigo. Vão lá. E acabem com essa criança. Já se passou seis dias desde que me entregaram a profecia. E eu não vou ser derrotado por essa criança. Vocês cinco. Tenho o dever de acabar com ela. Pelo que eu entendi, pelo que me falaram. É um filhote lobo. A tonalidade de cores deles são brancas, meio acinzentados com azul. Só que ele é diferente dos lobos normais. Ele é meio com várias pintinhas pelo corpo. Não, listras. Pintinhas. Meio estranho. Não um lobo comum. Então vocês vão lá e acabem com ele. Senão, eu acabarei com vocês. Pode deixar, chefe. Que a gente resolve esse problema. Essa criança não irá me fazer nenhum mal. Vês? Amigos, vamos resolver os problemas do nosso mestre. Pai, vou dar uma treinada. Ver se eu acho mais criatura me derrotar. Pode ficar aí, pai. Cuidando da mamãe. Eu vou me virar sozinho hoje. Eu consigo caçar sozinho. Vocês sabem. Eu sou muito forte, poderoso. Então eu me viro, pai. Pode ficar tranquilo, tá? Eu volto rapidão. Só vou caçar agora que eu tô me comendo que eu tô com fome. E também pra treinar um pouco mais. Tá quase chegando em 100 dias, né? Então, se for amanhã eu tiver algum desafio, eu tenho que me virar sozinho. Vai, caçaca. Tem um alcatel ali. Não tô conseguindo ver direito, mas tem um alcatel aqui. O que são vocês? Por que vocês estão no meu território? Vocês são feios, viu? Realmente, ele não é um lobo normal, galera. Vamos acabar com ele logo. Se não, pode ser que a província do mestre se cumpra e vai sobrar pra gente de qualquer jeito. Nós estamos em vantagem. Cinco contra um. Vamos acabar com essa criança de uma vez por todas. Ih, vocês querem acabar comigo? Vai empanhar os cinco tudo de uma vez. Pode vir com tudo. Se não, acho que vocês não vão voltar pra casa. Vou até dar uma cheiradinha aqui, ó. Pra ver o clima da derrota de vocês. Vamos parar de enrolação e vamos logo pra festa. Oxi, mas só isso? Ah, pensei que ia ter desafio. Oxi, será que esse é o meu desafio do centésimo dia? Essas criaturinhas? Na verdade, eles falaram que tinha um mestre, né? Ah, se esse mestre querer alguma coisa, ele vem pra cima de mim. Eu não tô correndo de ninguém. Já tô bem forte já, filho. Esqueça tudo. O lobinho? O lobinho foi atacado, mas ele derrotou todos facilmente. E essa ainda nem é a última forma dele. Vamos falar com eles. Ai, ai, opa, opa. Ai, gente. Ai, lobinho. Eu vi você batalhando contra aquela alcantia de lobos mutantes. Você derrotou todos facilmente. Mas não se esqueça. Esse ainda não é seu desafio, cara. O verdadeiro está escondido no seu palácio. Ou melhor, na sua torre. Esperando a hora certa pra vir te atacar. Então tome cuidado e treine ainda mais. Aquelas criaturas podem até dedar no pouco de trabalho. Mas o que tá por vir é ainda mais poderoso. É, mestre. Pelo visto, os subordinados foram todos derrotados pela criança. Cem dias. Falta alguns dias, pelo menos. O senhor tem que dar um jeito, mestre, de acabar com ele. O senhor não. Nós dois temos que acabarmos com ele. Senão, ele irá acabar conosco. Vamos, mestre. Nós temos que dar um jeito naquela criança. De uma vez por todas. Ah, se preocupa não, Tia Coruja. Vai dar tudo certo. Eu sou bem forte. Vamos continuar com o vídeo. Acabou mais uma parte, cara. Mas esse vídeo tá ficando cada vez mais sano. E tá continuando histórias, cara. Tá sendo história dividida. A parte 1 e a parte 2. A maioria desse vídeo é assim. Espero que vocês gostem, tá? Valeu. Bom, amigos. Trouxe vocês até aqui pra resolver uns probleminhos. Podem ficar tranquilos, meus jovens amigos. Vocês serão bem recompensados quando terminarem o serviço. Bom, amigos. Vocês devem acabar com toda aquela família de lobo. E até com aquela Coruja que tá lá xeretando pra eles. Destruam todos. E vocês receberão suas recompensas. Pode deixar que só eu mesmo resolva esse problema. Ah, pera, pessoal. Cato tem a zinha de lobo. Só eu sou. Só precisa de mim pra fazer isso. Pode deixar. Fiquem aí. Até eu divido minha recompensa com você, carinha. Mas pode deixar que eu acalme com isso. Eu tô com vontade de fazer uma chacina. Não deixe que tá na hora de acabar com a frente dessas criaturas. Chega a cima e pergunta a mão e solta a cara. Oh. Figa. Afinal, te devorou. As criaturas. Mas você é meu alvo principal, filhote. Não, não, não. Você acabou com minha família. Até com o Mestre Coruja. Você será eliminado aqui. E agora? Mas eu sei que só com essa forma eu não vou conseguir te derrotar. Ai, ai. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu vou fugir. Eu tenho que dar um jeito de arrumar ajuda. Se não, eu tô ferrado. Ele tá vindo perto de mim. Ele tá me perseguindo. Ai, mas eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que achar ajuda. Ai, ai. Eu tenho que achar ajuda. O mais rápido possível. Se não, feou, cara. Ai, vai, vai. Eu tenho que dar um jeito de fugir dele. Ai, ai, ai. Ele ainda tá me perseguindo. Vai, vai. Ai. Eu tenho que ficar mais forte. A criança da profecia não poderá morrer aqui. Eu vou te proteger, criança. O Deus dos raios irá te dar o poder que você nunca viu neste mundo. Eita, poxa. O tanto de raio que eu caio aqui. Foi loucura, doido. Oi. O que... Você é um Deus. Você vai me ajudar. Vai me ajudar como? Você vai me ajudar a vingar a minha família. Minha família foi toda eliminada. Por um... Eu não sei nem que bicho era aquele. Parece um lobo mutante. das profundezas do maligno. Por favor, me ajuda, seu Deus, a proteger a mim e vingar a minha família. Pequeno, eu vou lhe dar poderes pra poder você se proteger. O que você vai fazer com esses poderes, eu não sei. E me interessa só se você for querer dominar o mundo. Ai eu tiro esses poderes de você. Mas, eu ia querer fazer qualquer outra coisa. Ai é problema seu. Mas, espero que você consiga se proteger pelo menos. É um grande poder. Mas com grande potencial de evolução. Espero que você além de aprender, consiga evoluir com esses poderes. Receba. Calma. Esse não. Calma. Esse. Tem tanto tempo que eu fiz isso. Não sei como é que faz. Calma filhote. Calma que eu vou te ajudar. E aí. Essa nova forma até que é um pouco melhor. Mas você tem opção de evoluir. Mas cabia por si se vai conseguir ou não. Meu trabalho já foi feito. Fique bem filhote. E se proteja. Pera. Pera. Isso. Eu parei com ele. Minha saída triunfa. Pera. Aconteceu alguma coisa com aquele lampinho ali. Eu vou tentar enfrentá-lo, né? Ele se tem surgido de mim. Mas. Ainda dá tempo de eu acabar com ele. Eu pego ele na surgida de costas. Ainda dá tempo de eu acabar com ele. Eu consegui derrotar aquele cara. E aquele deus esquisito sumiu. E pelo visto eu mudei muito. Mas. Eu tenho certeza que não vai ser só aquele lobo estranho que vai vir atrás de mim. Então eu tenho que ficar ainda mais forte. Pra não ser derrotado de jeito nenhum. Eu vou vingar a minha família. Eu tenho certeza que aquele lobo velho estranho foi mandado por alguém. E eu não vou perdoar quem fez isso. Hum. Aquele filhote evoluiu. Eu tenho que avisar pro meu mestre. Isso é perigoso demais pra ele. Isso. Pode causar grandes destruições. Filhote agora. Queve-se. Obrigado mestre. Ferrou. Mas. Acho que os outros subordinados do mestre conseguem dar conta dele. Eu espero que sim. Mestre. A criança sobreviveu mestre. E ainda mais. Recebeu poderes divino. Agora ela virou uma criatura totalmente diferente e mais poderosa. Cuidado mestre. Envie mais subordinados pra derrotá-lo. Se ele chegar até você mestre. Acabou com tudo. Ele consegue evoluir agora. Você deve se proteger. E tentar derrotá-lo. Com tempo. Ou com a distância. Enviando o máximo de subordinado possível. Só esse que tá aí atrás. Eu acho que não dá conta não mestre. Envie uns três. Cinco. O máximo que conseguir. Pra acabar com a raça daquela criança. De uma vez por todas. É. Tá complicando as coisas. Necro. Recrute o máximo de recrutas possível. Eu preciso de um exército. Pelo visto. Uma criança tá me dando tanto trabalho. Ai. Eu não aguento mais isso. Essas coisas. Pelo visto. Eu que tenho que resolver. Com minhas próprias mãos. Mas por enquanto é que os homoginados né? Vamos utilizar todos. Hehehehehe. Criança está perdida. Mas a criança pode ser encontrada. Ou melhor. A criança pode ser feliz. Se ela desejar. Mas a criança precisa se sacrificar. Pra isso acontecer. Hehehe. Será que isso vai acontecer? Criança. Precisa. Falar. Com o zumbi. Hehehe. A criança. Deseja rever seus pais. Mais uma vez. Ou a criança. Deseja. Parar de sofrer. Eu. Eu quero rever meus pais de volta. Eu tenho essa opção. Parar com todo esse sofrimento que tá acontecendo comigo. Eu quero. Eu quero viver em paz. Proteger minha família. Criar minha família de novo. Progredir. Ser feliz. Eu só quero seguir em frente. E poder ter minha família de volta. Pra só podermos viver nossas vidas comuns. Nós nunca. Eu nunca pedi pra ser nada. Além do que eu já era. A criança deseja vingança. Deseja paz. Deseja tudo. Mas pra isso. Terá de ter sacrifício. Espero que a criança. Consiga. Se sacrificar. E entender a charada. Hehehe. Pra você ter tudo. Primeiro você precisa ter nada. Criança. Entenda a charada. E assim. Você descobrirá. Como ter toda a sua família. E seus amigos de volta. Hehehe. Que charada. Agora ferrou de vez. Já perdi meu pai e minha mãe. Até o tio Coruja foi. Foi de beise. E agora eu tenho que decifrar a charada. Vai. Eu nem lembro mais qual é a charada. Galera de casa. Você tem a chance de me ajudar. Se vocês comentarem a resposta aí embaixo. Eu vou ler. E vou poder. Ter uma chance de salvar o meu pai. Minha mãe. E até o tio Coruja. E também poder viver em paz. Sem ser perseguido por essas criaturas. Então por favor. Galera de casa. Me ajuda. Comenta aí embaixo pra mim. Vai. Por favor. Tom. Tom. Reúne todos vocês. Vocês devem acabar com o probleminha. Seu irmão fracassou na missão. Na verdade. Em partes. Ele acabou com toda a família do problema. É um lobinho. Mas o lobinho o destruiu. Agora fica com você e seu exército. Pra destruí-lo. Boa sorte. Eu vou ficar o meu irmão. Não se preocupe com isso. Lobo Ferri. Eu irei acabar com a raça. Desse lobinho. Que tirou o meu irmão de mim. Continua no próximo episódio. Vamos continuar com o vídeo. Acabou mais uma parte. Cara. Mas esse vídeo tá ficando cada vez mais sano. E tá continuando histórias, cara. Tá sendo história dividida. A parte 1 e a parte 2. A maioria desse vídeo é assim. Espero que vocês gostem, tá? Valeu. Algo muito incomum aconteceu. Um leão se apaixonou por uma tigreza. E formaram o casal de reis do deserto. Só que com isso, eles tiveram filhotes. E esses são os protagonistas do vídeo de hoje. Com o nascimento desses filhotes, ocorreu algo muito inesperado. Eles, como híbridos, são maiores e mais fortes do que a seu pai e que sua mãe. Mais fortes que um leão comum e do que uma tigreza comum. Por isso, eles dois serão os cês do deserto. Só que algo muito impressionante aconteceu. Como a tigreza foi a primeira a nascer. Então, o filhote, o macho, deverá sair desse território e conquistar um pra si próprio. É, eu me ferrei, né? Fui nascer e depois me lasquei. Mas, ó. Calma, eu já sou maior que você, irmãozona. Minha irmã mais velha, ela tem nove anos. E eu tenho cinco. E eu sou maior que ela. A espécie dos machos, dos ríbridos. É muito grandão. Eu sou do tamanho do meu pai. Eu só tenho sete anos. Sete? Cinco anos. Eu me perdi. Eu sou rude de conta. Mas, eu me ferrei, né, cara? Todo esse território aqui, será da minha irmã. Já que ela é a primogênita. Eu vou ter que procurar um lugar pra mim. Mas, não ligo, não, cara. Eu sou um híbrido. Ninguém nunca viu um híbrido. E eu sou um híbrido. Mas, pai. Por enquanto, eu posso ficar aqui, né? Até a irmãzona tá maltrando, né? Já que eu não vou poder ficar aqui quando ela ser a rainha. Eu posso visitar, né, irmãzona? Não mais morar aqui, eu não vou poder, não, né? Claro, filhão. Você ficará aqui. Até sua irmãozinha assumir o trono. Ó. É, na lógica, seria um macho, né? Mas, como na família dos tigres, é o primogênito. Então, eu tive que aceitar, né, cara? Sua mãe é bem brava, né? Não vou discutir com ela. Então, filhão. Eu, se fosse você, já ia pesquisando possíveis territórios pra você tomar pra você. Você pode pesquisar isso sozinho. Na verdade, o reino será seu, né? Então, eu não posso me intervir em nada. Mas, você pode ficar até aqui, até quando a sua irmã se tornar a rainha. Quando ela for uma adulta por completo, ela será a rainha deste reino. E também terá que procurar um marido, né, minha filha? Se não, você não... Como é que você vai ser uma rainha sem um rei? Tá entendendo? Você terá de achar um parceiro. Meu filho, você também terá de achar uma parceira, cara. Isso é o objetivo seu, viu? Não esqueça, não. Ah, pai, pai. Se preocupa não, meu irmãozão. Aqui, ó. Ele vai se dar bem, né, irmãozão? Você vai achar o reino lá. E eu e nossa família vai te visitar. Quando eu tiver filhos, os seus sobrinhos vão lá visitar você. Tirar uma fera lá com o titio. E ficar lá com o seu titio lá pra aproveitar um pouquinho você, tá? E quando você tiver filhotes, mande eles vir pra cá. Pra ficar brincando com a sua tia. Vai ser divertido, né, mamãe? Claro, filhota. Seu irmão vai lá te arrumar um lá. E quando você tiver filhote, a vovó quer conhecer todos. Já que eu tenho que arrumar o território, eu vou ir lá. Papai, mamãe, irmãzinha. Tome cuidado, tá? Eu vou arrumar o território pra mim, pra vocês poderem me visitar. Ah, vocês não esqueçam que eu pulo muito alto. Ah, pô! O que que foi agora? É quando o cando me aperta quer e me joga altão, né? Tipo assim. Mas quando não quer, ela fica perturbando. Ele fica, mas imagina que eu vou dar um pulão e não dou. Tá indo errado, né? Cadê? Primeiro. Primeiro objetivo quando você sai de casa e do território. O território tem que ter água, comida. Eu tenho que eliminar as ameaças possíveis do território, né? E mais algumas coisas. Como esse território aqui é da minha irmã. Todo esse território aqui é da minha irmã. Eu não posso ficar aqui, né, cara? Infelizmente. Então eu tenho que arrumar um território que tenha água e comida, né? Pelo menos. Pelo menos não. É o necessário. Água e comida é o que eu preciso pra ter meu território pra mim. Cara, mas eu sou híbrido, eu sou muito forte, cara. Ó. Já sou forte e sou grande. Mas que coisa que é melhor, né? Grande e forte. Cadê? Aqui eu tô tentando da minha irmã. Eu tenho que ir pra lá. Vamos ver o que eu acho pra lá. Caraca! Esse lugar aqui é bonito, cara. Tem comida. Tem água. Principalmente pra ser tipo uma prainha ali. Eu gostei, gostei. Calma. Ó. Mas nós temos que ver os bichos que vivem por aqui, que são... Ai! Que podem ser rivais. Ó. Esse daqui pode deixar pra procriar, né? E ser alimento caso a gente muda pra cá logo, né? Mas eu acho aqui muito bonito, cara. Então provavelmente vai ser aqui meu novo território. Porque eu tenho que trazer minha família pra ver como é que é, né? Mas peraí. Tem leões aqui. Tem leões aqui! Ai! Esses vai ser rivais. Oh, calmou! Vai, vai! Nossa! Tem muito. Tem muito leão. Calmou! Eles não se intimidaram pelo meu tamanho. Eu criança já sou maior que eles. Vai, vai. Vai, vai. Toma! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Toma! Ufa! Consegui! Uma alcaté inteira foi destruída. Mas pera. Não tem mais nada aqui, não? O alcaté de leão já foi, né? Caraca! Quanto mais eu olho, mais eu fico apaixonado por esse lugar. Caraca! Eu, 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 eu vou morar aqui, cara. Caraca! Nossa! Esse bicho tá vindo me atacar, hein? Não, cara. Você pode ficar de boa. Ah, cara! Era pra você, você ficar de boa, cara. Oxe, eu não queria caçar confusão, não. Vocês iam poder se reproduzir aí tranquilo. Olha! Aqui seria o meu trono! Ai! Sai pra lá, rapaz! Eu não quero brigar com você, não! Oxi! Mano, cara! Aqui, dá pra ser o lugar que eu li até as reuniões, onde minha família vai dormir. Tudo cercado de água, assim, ó. Nossa, aqui, aqui, aqui é muito legal! O irmão Zona vai ficar morrendo de inveja quando vê meu território, cara. Mas pera aí, eu tenho que fazer a limpa ainda, né, cara? Tenho que tirar todos, todos os bichos agressivos daqui. Que pelo visto, o que, o que mais tem aqui é leão. É, mas esse território devia ser disputado. Nossa, mas tem um monte de leões aqui. E é leão smash, mas leão smash não fica junto. Vai, 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 vai. Vai, opa, acalmou. Tenho que derrotar eles, porque esse território será meu. Um já foi. Calmou. Um, dois, três, quatro, seis, cinco, cinco. Tem mais esses dois aqui, eu vou eliminar todos, cara. Eu não quero concorrência no meu território. Pronto, dois, já foi mais um. E toma. Opa. Tinta na voa. Ai, corre. Isso aqui é perigoso. Ufa, derrotei. Louva a Deus, não. Vem cá, leão. Atrapalhei a sua caça, né? Porque essa caça será minha. Pronto, pronto. Ó, as criaturas ali, pode deixar. Deixa ele ser pronto. Pera aí, o bicho tá caçando. Isso aí, parece que é um híbrido também. Parece que ele é um híbrido de... De leão com alguma coisa. Sei lá, urso, alguma coisa assim. Pronto, pronto. Eu tenho que eliminar todas as concorrências, cara. Não posso deixar nenhuma. Vou botar uma catéria de leões derrotados aqui, né? Pode deixar aí. Vai ver. Devorar todos pra ninguém caçar confusão depois. Aqueles lá, deixa lá. Não tem problema. Ó, essa criatura aqui do ofensivo, pode deixar aí, cara. Aqui vai se reproduzir. E futuramente será o nosso alimento, né? Então não preciso de derrotados. Caraca, mas... Realmente, esse lugar é muito... Que? Um alcatã de lopo? Aqui é muito bonito. Aqui que será meu território, cara. Já tá decidido. Caraca. Mas olha, que bonito. Que bonito não, né? O tanto de lopo que tem aqui. Com todas as espécies, né? É bíbrido, não sei o que lá. A abelhação. Ei, toma. Toma. E até esse bichão gigante. Ai, caramba. Lasco. Vai, 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 vai. Vai. Deixa eu soltar aí na moral, por favor. Vai, 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 vai. Não. Seu chato. Ah, não estou. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não quero ficar, não. Ele nem consegue me atacar. E eu também não consegue me atacar quando ele faz isso. Seu chato. Pronto, derrotei. Esses dois aqui. Ah. Esse aqui já aceitou, né? Eu nem vou nem eliminar ele Mas tinha muitos lobos aqui, cara Pelo menos eu fui eliminado, né Cara, eu vou voltar pra casa agora Que aí eu vou falar pra mamãe e pro papai Que eu achei um território muito lindo E eu tenho que mostrar pra eles, cara Só é longe, né Minha irmã mora lá naquelas torres Lá pontuda Mas aqui é legal, gostei do meu lugar É muito bonito Vocês duas agora são minhas prisioneiras O seu marido está morre, mas não morre lá Dá pra ferir e machucar Vocês leões e tigres Acham que pode mandar No nosso território assim Chegar escorraçando todo mundo Ah, não Não é assim que funciona Vocês serão eliminados Mas por enquanto serão nossas reféns Caso o outro leãozinho Tente caçar com a fusão Vocês dois serão nossas reféns Pra que ele desista de fazer Algo bobo Então Aproveita essa dia, ok? Pera aí Tchau Ei, meus subordinados Tomem conta nela Eu vou Andar por aí E chegando já no nosso território Não vi nem o papai Nem a mamãe Nem a irmã zorna Papai 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 Você tá bem? Nossa Arrefeitaram, papai Minha irmã zorna E minha mamãe não tá aqui Isso quer dizer que Sequestraram ela Ou fizeram algo pior com elas Pai Resiste Nossa Mas ele tá todo quebrado Não, papai Você não pode morrer Ele tá respirando Ele tá respirando Mas pai Não morre Não morre Resiste Eu vou ajudar você Meu filho Draga Ajuda Rápido Rápido Tem uma curandeira No lago Nas torres de espinho Vai lá E a draga tem aqui Eu e você Tem que ajudar Sua mãe E sua irmã O mais rápido possível Só que eu desse jeito Não consigo fazer nada Meu filho Então se apresse Vai buscar a curandeira Tá bom, papai Tá bom Eu dou um jeito Ai, ai, lascou-se Quem fez isso com minha família Galera de casa Eu preciso muito Que vocês comentem aí, cara Eu não sei o que fazer Com meu pai Minha mãe Minha irmã Foi sequestrada O meu pai Tá muito ferido Eu só sei Que eu tenho que achar Tal curandeira Ai Por favor Galera Comenta aí Me ajuda A salvar Minha família Vai Por favor Por favor Vamos continuar com o vídeo Acabou mais uma parte, cara Mas esse vídeo Tá ficando cada vez mais sano E tá continuando histórias, cara Tá sendo História dividida A parte 1 e a parte 2 A maioria desse vídeo É assim Espero que vocês gostem, tá? Valeu Eu tenho que ajudar O povo a se curar Porque tá todo mundo doente Agora ele tá doente Eu vou ajudar ele Vem cá que eu vou lhe ajudar Lagatinho Vem Vem Eu vou lhe ajudar Seu rapaz Ai Agora eu vou te ajudar Vem cá que eu vou lhe ajudar Vem aí Repouso Que depois eu curo você Viu Eu tô sentindo Que tá vindo alguém Pra me pedir ajuda E você pode ficar esperando Pra eu que lhe bate mesmo Hehehe Quer curar você mais não Deixa aí machucado Remédio Remédio Ah Deixa eu ver É um remédio muito bom Esse aqui é se dá pra curar ele, né? Ou não Não sei ainda Ah Tô com preguiça Ai cara Cara Eu preciso de ajuda Cadê a doutora? Estranho Essa cabra É você que é a doutora? Meu pai precisa de ajuda Se for você vem comigo Peraí É você mesmo? Eu sabia que tinha algo Que tava pra me ajudar Alguém Vou com você Ajudar seu pai Pera O senhor Leão E sua mãe É uma tigreza? Você é ruim Nossa Que criatura interessante Eu posso te examinar também? Posso? 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 Tá bom Tá bom Se você salvar meu pai Eu deixo você examinar Eu e qualquer um Não tô nem aí Só salva meu pai Por favor Vem É só me seguir Ai cara Meu pai tá passando Por muita dificuldade Preciso da sua ajuda Ai ela é muito lenta Eu tenho que Ai Eu vou ter que esperar ela Vem Só me seguir Ah Por aqui Por aqui Ai meu pai Precisa muito de ajuda De você Senão ele vai morrer Vem Dona cabra Cuida do meu pai Vai por favor Cura ele Ele precisa de você Vai 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 Por favor Por favor Eu deixo você me examinar Depois Vai Por favor Cura meu papai Vai 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 Por favor E acaba moreno Calma aí Que eu vou cuidar Desse carne aqui É Você tá bem machucado Hein cara Pode deixar Leãozinho Que eu vou cuidar Do seu pai Tá Mas Nossa Ele realmente Tá muito ferido Cara É Vai demorar um pouco Se você tiver De fazer alguma coisa Pode ir lá fazer Eu vou estar cuidando Desse carinha aqui Vai dar muito trabalho Ele tá muito ferido Cuida aí Cuida do meu pai Cuida do meu pai A galera de casa Comentou Que foi um maldito De um Fenrir Que sequestrou Minha família E eu vou dar um jeito De achar esse Fenrir E salvar minha mãe E minha irmã Ah Fenrir desgramado Eu vou acabar com você De um jeito ou de outro Eu tô com raiva Vou até derrotar Esse gacha aqui Só de raiva Vem cá gacha Toma Toma Ai Toma Volta aqui Seu safado Não Volta aqui Seu gacha Pilantra Volta Eu vou lhe devorar Agora eu tô mais forte Tô Ficou alimentado Eu tenho que achar Esse Fenrir Fenrir que sequestrou Minha mãe E minha irmã Eu tenho que salvar Todo mundo De um jeito ou de outro É Pelo visto Nosso plano Tá indo de água Abaixo Pelo menos Nós temos As duas reféns Mas aquele leão Será curado E o filhote dele Pelo visto É um grande mutante Eu tenho que voltar Pra casa Proteger meus soldados E minha família Aquele filhote Vai dar um certo trabalho Mas eu tenho vantagem Sobre ele Eu tenho a família Como refém E isso será O meu principal Arma é contra aquela criança Eles não vão Ele não vai conseguir Fazer nada Eu vou usá-lo Pra fazer meus crimes Por um Pelo mundo Usando a família dele De refém Galera De ruim O filhote O ímpido Tá vindo nos caçar Mas eu tenho um plano Pra impedir isso Nós temos uma família Dele Vamos usar isso Como Moeda de troca Não é mesmo Infelizmente A galera de casa Tá contra a gente Eles não denunciaram Falaram que foi eu Que sequestrei A família dele Mas não tem problema Eu odeio Todos de casa Que tá assistindo A esse vídeo Eu vou acabar Com cada um De vocês E com a família Do tigre Leão Será que mistura Louca foi essa Mas com certeza Eu vou acabar Com todos E usar todos Vocês Como minha arma Bom Você já chegou Aqui né Negro Você também percebeu Brevemente Nós seremos Atacados Alguém Tá querendo Tomar o nosso Trono E nós não podemos Ficar parados É Temos que aumentar As guardas E melhorar Nossas defesas Nosso trono Não pode ser Tomado assim É Contra Meu comandante Eu percebi Isso O ar Tá mudando Uma guerra Está se aproximando Uma criatura Totalmente Diferente Está querendo Nos derrotar Mas não Por vontade Sua Mas sim Por algo que ele nem tem Vontade de fazer Vamos dar um jeito De acabar Com essa criatura E continuar No nosso reino Obscuro Meu mestre Caramba Ali que minha mãe tá Eu tô preso Estou batendo fogo Na minha mãe Não Eu vou Acabar com vocês Vocês não vão Fazer essas coisas Com minha mãe não Tá pensando o que? Tá louco? Ele pega fogo Ele é um louco Ah Eu vou te derrotar Sai, sai, sai Eu vou acabar Com você Não sei Não vai botar fogo Na minha mãe Coisa nenhuma Seu verme Seu lixo Seu cocôzão Sai daqui Sai daqui Eu não vou deixar você Machucar a minha mãe E nem a minha irmã Sai vocês dois daqui Eu vou derrotar vocês Ai Pronto Aí ó Vai pensar que Ai Firei um pouco Mãe Irmã Saiam daqui agora Eu cuido desses dois Calma aí garoto Não use Pegar Minhas Efeitos Ou eu irei Eliminar você Aqui agora Melhor Eu vou deixar elas irem Se você fizer Uma coisinha Pra mim Sem brigas Sem nada Você poderá Levá-las embora Assim que você Concluir uma missão Pra mim Concorda garoto Droga Eu não tenho opção né Ai mãe Eu prometo que eu vou salvar vocês O papai tá bem Tá A cabra curandeira Ficou curando Curando ele Vai Fala logo Que essa missão Eu vou fazer Mas assim que eu sair Pra fazer essa missão Você solta a minha mãe E minha irmã Imediatamente Eu sou um leão de palavra Eu vou cumprir minha promessa E vou cumprir sua missão Boba Eu quero que você Deote todos os guardas Da Do reino do meu irmãozinho Meu Meu irmão mais velho Ele não conseguiu evoluir Pra ferrir Mas ele conseguiu evoluir Pra uma forma diferente De lobo Que é Ainda mais poderosa Que a meu E ele tem aquele maldito guarda-gosta O necro Você derrote todos os guardas Daqui pra lá Pode derrotar suas guardas Deixe meu irmão Que eu cuido dele Você fazendo isso pra mim Já é suficiente O reino Escondido Ai De derrote todos os guardas E o resto não me vira Ok Faça isso E sua mãe Seu irmão Estará livres Pode deixar Reino escondido né Se eu não me engano Ele fica pra cá Ó Eu já estou indo Leve minha mãe E minha irmã Pra minha casa Agora E deixe com meu pai O seu reino escondido Será Todos os guardas Serão eliminados Pra você Eu lhe garanto Eu prometo Que eu vou salvar Minha mãe E minha irmã De um jeito De outro A minha família Não pode passar por isso Isso é maldade Eu vou acabar Com todos esses guardas Agora mesmo E minha família Estará segura De uma vez por todas Cara Cara Eu estou é ferrado Aqueles são os guardas Do reino escondido Eu não tenho a menor chance Cara Ai cara Eu tenho que dar um jeito De salvar minha família Mas Eu não tenho a menor chance Encontra aquelas criaturas Eu estou ferrado Galera de casa Eu preciso da ajuda De vocês Cara Como é que eu vou derrotar Aquele tipo de criatura Sendo apenas um leão Eu sei que eu sou um híbrido Eu já sou muito forte Por causa disso Mas aquilo ali É outro patamar Cara É me derrotar Aquelas criaturas Eu tenho que evoluir E me tornar Outra criatura Ainda mais poderosa Eu preciso da ajuda De vocês Cara Eu vou me manter afastado Até a galera de casa Manda aí Ajuda e apoio Porque eu só vou conseguir Mudar de forma Se vocês comentarem muito Aí embaixo Ó Para aquela criatura Sem a ajuda de vocês Eu não consigo Galera Então comenta aí embaixo Deixa o like Se inscreve no canal E fala Para ter parte 3 Da minha série Cara Galera Por favor Eu preciso muito Da ajuda de vocês Olha o tipo de criatura Que eu tenho que Derrotar Para salvar minha família Cara Por favor Galera Por favor Eu só dependo de vocês Se você gostou Do filme de hoje Comenta muito aí Deixa o seu like E se vocês gostam De filmes aqui no canal Eu preciso Que muito vocês Comentem nesse vídeo Para eu estar Podendo trazer mais Cara E é isso Valeu Falou E fui Tchau Tchau, tchau.